Então galera, vamos continuar o tutorial aqui agora, eu já baixei o jogo aqui Então eu baixei o New Super Mario Bros Wii versão americana, certo? Eu vou extrair agora aqui, ok, extraiu já Ele vem no formato WBFS, como eu falei para vocês, o programa é compatível com WBFS ISO NKIT.GCZ e NKIT.ISO Eu vou abordar o WBFS nesse caso e o ISO também Como nós tínhamos preparado na última parte aqui, ROMPath, você vai selecionar a sua ROM que você baixou Aqui ó, select file, e eu vou vir aqui em downloads, em New Super Mario Bros Wii e vou selecionar esse jogo aqui Daí tá pedindo aqui ó, do you want to use desboot imagens Ele tá perguntando se você quer utilizar as imagens que ele já gerou Você clica em sim, se você quiser não, você clica em não Daí no caso, você clica em sim, ele vai já mandar para você com umas ISO, com umas capas E se você não quiser, você coloca no no, aqui ó Daí não vai vir nenhuma, você pode mudar aqui ó, icon, imagem Você, aqui ó, style, tipo, você quer do Wii mesmo, quer do WiiWare ou quer do Homebrew Ou do de sabre nenhum, daí se você quiser mudar aqui ó, mas no meu caso aqui, eu vou vir aqui E eu vou querer já, aí porque, yes, daí ele já vai vir pronto para mim fazer já, entendeu Daí aqui agora, eu venho aqui em inject, tá vendo aqui ó, inject Inject, você vai, aqui vai tá convertendo o WBFS para ISO Ok, aqui Ó, injection, finish edge, please choose how to use port the next, inject, inject, next, claim Você dá um close, e você vem aqui nessa opção aqui ó, WAP installable Que vai ser tipo, vai gerar vários arquivos que você vai instalar através do WAP installer no WiiW Certo, outras coisas também que eu esqueci de mencionar para vocês também Que você pode fazer algumas alterações aqui ó, tá vendo, use gamepad as, do not uses Você pode, Wii remotes only, ou você pode, force classic controller Aqui, que daí ele vai ficar, ele vai forçar o classic controller, daí ele vai funcionar no gamepad Entendeu, você pode fazer isso aqui ó, eu até esqueci, me perdoa aqui nesse momento aqui Mas você pode, clica aqui ó, você muda e daí você volta aqui, entendeu Você vem aqui ó, force classic controller, daí eu venho aqui em inject Inject, ele vai mudar de novo, daí já vai mudar com as opções que você alterou ali, entendeu Você pode mudar gamepad mais, pode mudar o logo imagem Mas se você quiser só ter um logo do jogo, para você na hora que você executar, saber onde que tá Não precisa de tudo isso aqui não, ele já gera a maioria das vezes aqui Você dá um close e vem aqui em VOOPinstalar, abre aqui ó Packing Inject, ele vai, aqui ó, ele já fez isso, terminou Daí você vem aqui ó, você pode simplesmente clicar em Open Folder Ou copiar para o SD, ele vai copiar para SD, copia e já vai para SD Você pode dar um close aqui, que os arquivos injetados, os prontos para instalação Estarão aqui na pasta de Downloads, UVO, VCI, Injected Games, aqui ó, vem aqui E vai vir tudo isso aqui, você vai copiar isso aqui Que dessa parte vai ficar para uma terceira parte A outra, a... a cópia para o cartão de memória Vai ficar para uma terceira parte do nosso tutorial, que eu vou fazer provavelmente hoje ainda Mas daqui a pouco eu tenho que preparar o meu Wii U, ligar ele aqui no... Na placa de captura, para podermos fazer esse processo aqui, tá bom Então vou finalizando por aqui o vídeo, depois eu volto com a terceira parte Tchau Tchau